Música Chato, a gente está aqui em 16º lugar Mas para quem não acredita já pode ir dormir Que a gente vai acabar lá no top, top dos tops Não me diga onde, mas lá para cima Por isso é assim, isto não é como começa o campeonato É como acaba Começou mal, começou E acabou Começou mal, começou mal Mas o Amigos, a partir de agora É começar Os greens a aparecer Aqui a pazinha do Tottenham com Byron Van na baliza Doherty, Sanchez, Dyer e Reguilon Tonali, Dom Belé, Lausanne, Los Celso Omo e Rimenes Olha para isto Parem nele Ovaramton no ataque, Vinagre Renato, Vinagre Já passou O cruzamento Não chega A Vardy Rubaneves Organiza o jogo Didi Grande bola para Nelson Semedo Linha de fundo O cruzamento Vai ser, não é? Ai, que sofrida Naquela defesa do Tottenham Insiste o Ovaramton Didi Novamente tem Nelson Semedo Vai rasgar Nelson Pedro Neto Meu Deus É, entrou ali um bocadinho melhor o Tottenham Entretanto o Ovo já equilibrou Não sei o que é este guarda-redes Vocês conhecem Olha, atenção A recuperação de bola do Vardy Gol Vardy Com a sua aça Vamos É, a aposta é remata-se à baliza Mas calma que o Ovaramton não vai ter mais Já passou o Pedro Neto Opa Penalti, chato Não vai marcar Foi na bola Esse tipo de penaltis Só marca para o Liverpool E para o City Para mim nunca tenho direito Ah, o Peter Banks Não é penalti Pô, eu já sabia Eu sei para quê Que é só para perder tempo também À procura do segundo Didi O Ruba Neves Corta a bola Sanchez Raul Jiménez Tornado Linda bola para Daniel Matheus O Ottenham Para o contra-ataque Fregou-se Daniel Passou por E que golo Oh, meu Deus Mano, quem é que foi aquele último homem Que vai à queima daquela forma Mano, o Memphan foi lá, chato Foda-se Passou Ele passou através das pernas do Memphan o homem Alma, Renato Ai, o Ramsdale Meu Deus, chato Vardy Cá está O Otteno Vardy é excelente, amigos Avançado trabalhador Pelos mentais que ele tem Da raça que tem Vai recuperar várias bolas E com isso criar muito perigo Mas depois a equipa tem que aproveitar Muito bem o Memphan agora Sobe, sobe Cuidado Cuidado com o Lozano Um para um Lozano Bola para Tonali Bem bloqueado pelo Wolverhampton Sai lá no glu Novamente bem Jota 83 minutos, chato Vambora Pega a bola O Wolverhampton Traz para a frente Constrói jogo Ruba Neves Bola pandidi Tem aqui na esquerda Diogo Jota É para lá que vai Diogo Jota no um para um Encarou Tenta passar por aí Não consegue Fica com a posse Cruzamento Diri Meu Deus Ai não Meu Deus Vinaldo Há outra vez A bola para o guarda-redes A melhor equipa É que não consegue marcar a gola A gente procura Muda Não sei o que E tem mais bola A todo momento E de repente Mano Eles acabam com uma choriça Aparecem os lados e gol Era para começar já aqui Num jogo com o Tottenham Não vai ser num jogo com o Tottenham Vai ser com o Arsenal A gente não vai mudar a forma de jogar Não vai mudar nem um cabelo Nem o Onze Mesma equipa A princípio Há coisas boas a tirar E as coisas vão começar a funcionar Exato Eu estou a pôr a minha cabeça Eu podia estar aqui A tentar construir uma tática defensiva E tal E tentar jogar para o empate E para não perder Para garantir aqui Aquilo que é Se calhar o meu lugar no Wolverhamton E eu estou a pôr a minha cabeça Na forca A arriscar E ir para cima A procura de soluções ofensivas Para que aqui Para ganhe jogos Contra Tottenham Os arsenais E Epá Isto pode ter Uma consequência A gente pode estar a caminho Do centro de emprego Esse é um ponto Que é inevitável A gente falar neste momento Nós podemos estar a caminho Do centro de emprego Não quero que isso aconteça Mas também vou vos dizer Já que Não vou Recuar naquilo que é A minha ideia A minha forma de Pensar o jogo A gente vai ter que fazer Funcionar isto Se não fizer funcionar Eu procuro outra equipa Para treinar Porque isto também Digo-vos uma coisa Este Wolverhamton Falta Falta Sabem o que é que falta? A Wolverhamton Eu vou vos dizer Mística Imagina os outros Epá Como é que dizer Eu vou-me despedir Eles não querem Que eu seja treinado Como é que isso Eu dou Chate Digam-me que sou eu Que dou instruções Para os meus jogadores Verem vermelhos A quase todas as partidas Onde é que eu estou A indicar Para que eles sejam Agressivos a este ponto? Chate Eu nem tenho Desarma agressiva Tão pouco Mano Sei lá Nos últimos 4 5 jogos Eu tenho 3 4 vermelhos Diretos Estou-me a sentir Tipo o Bruno Lages Nos últimos tempos Do Benfica Chate Não deixem que aconteça O mesmo comigo O que aconteceu com o Lages Mano O engraçado É que Eles pussam-me um jogador Primeira parte ainda E a única forma Que o Arsenal Conseguiu chegar ao golo Foi de facto O meu guarda-redes Ter o oferecido Mano Não vou apelar nada Multado E f***-se Vamos jogar contra o Newcastle Amigos Agora acabou Os jogos difíceis Né? Aí está o nosso início De Premier League Completamente insane Como vocês estão aqui a ver Cap infinito Vai-nos valendo as vitórias Na taça Porque se não isto Era só um Era um vermelhão Completo Temos duas vitórias No campeonato Birmingham e Crystal Palace O resto é só derrotas Vamos agora entrar Aqui numa fase Em que Há jogos mais acessíveis Newcastle West Ham Norwich O próprio Leicester Bristol e Sheffield Nós podemos Sem dúvida alguma Começar a pôr aqui Vitórias Podemos sim senhor Agora também É preciso a equipe A querer Né? Eu não sei Amigos Depois destes 5 jogos Ou sou despedido Ou então Vamos dar o comeback Ruba Neves Volta à equipa Boa bola para o Nuno Mendes O cruzamento Renato por cima Madison livre As mãos Portou a bola com a mão Sorário Victor O que é isto? Alguém viu? Penalto Vamos embora É oportunidade Para o Vanhamton Passar para a frente O marcador Tem aqui uma grande Penalidade Foi Graven Bark Olha quem é que anda aqui Ryan Graven Bark Grande contratação Do Newcastle É Vardy a bater Mano só pode ser De propósito Chato Isto é inacreditável Desde penaltis Falhados As pulsões Amigos Nada acontece Pela positiva Só pela negativa Não há explicação E vocês culpam O meu guarda-redes Que é o culpado Sim agora passou a ser Ultimamente eu falho Mais do que o Marco Olha vai buscar Anda O Didi não está a dar trupe Para nós O Didi está a jogar Para nós Chuta Meu Deus Mas está matando Isso mesmo Acabou o jogo Que sou o árbitro Diz esta vitória Pode ser o Começo de algo grandioso Porque hoje Estivemos over-ampton Hoje temos a nossa Equipa de volta Aquela reunião Foi o clique E agora vamos construir Sobre isto Seis jogos consecutivos Não é sem ganhar É a perder Derrota 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 Mas há que dizê-los United City Everton Liverpool Tottenham Arsenal Bem Faltava quem Amigos Liverpool Não está cá Quem é que falta aqui O Chelsea Só faltava o Chelsea Porque Muitos jogos difíceis Tudo junto Tudo a seguir uns aos outros Sem possibilidade De a gente Ganhar ali uma moralzinha Para levantar Também O calendário Não foi favorável Uma equipa nova Muitos jogadores diferentes Está certo Está certo A questão é Há qualidade para fazer bem melhor E ganhar pontos Estas equipas Agora O momento não ajudou Vambora Vamos jogar contra o West Ham Preparei já a equipazinha Como joga bonito O Overham Diogo já está no cruzamento E eu Edward Na antecipação A Bater o Altair É o guardião Do West Ham Lozé Júri dos Dunk Não Júri de um programa Lá do Espeto Lá americano Boca Aí está O Overham Está na ex-back E atenção aqui O West Ham marca o 3-2 Reduz Reduz E acredita que é possível Ainda chegar aos pontos Que golo de Ben Arama Ben Arama Jesus Christ Está a segunda vitória Consecutiva do Overham Tendo a subir logo Alguns lugares na tabela Mas É só o princípio Tem de ser só o princípio Nossa meta é Acabar lá em cima Nos primeiros lugares Transcrição e Legendas por Quintena Coelho